Peritos da polícia científica, parentes do garoto João Vitor, um advogado da família e representantes da lanchonete Habibis estiveram no cemitério da Vila Nova Cachoeirinha, na zona norte de São Paulo, para acompanhar de perto a exumação. O corpo do menino de 13 anos foi retirado da COV e levado para o IML, onde passará por novos exames. A polícia vai realizar uma reconstituição do caso, ainda sem data. O pedido de exumação, feito pela família de João Vitor, foi aceito pela juíza Flávia Castelar, da segunda vara do júri do Fórum de Santana. O advogado contesta o laudo preliminar do IML, que diz que João Vitor morreu em virtude de um infarto, provocado pelo uso excessivo de cocaína e lança-perfume. Para a família do menino, João Vitor foi agredido antes do ataque cardíaco. Não adianta falar que ele usou, que ele não usou, a gente quer o outro laudo. Independente se ele usou droga ou não, vocês querem um novo parecer? Um novo parecer. Nas imagens obtidas pela investigação, João Vitor aparece, correndo em direção à rua. Ele é seguido de perto por funcionários do Habibis. Na sequência, os dois funcionários voltam arrastando o menino pelos braços. João Vitor parece inconsciente. A acusação quer provar que a criança levou socos antes e depois de deixar correndo a lanchonete. O resultado da necrópsia, feita nos restos mortais do garoto, ainda não tem prazo para ficar pronto. A dor eu vou sentir para o resto da vida, porque é uma dor que eu nunca vou esquecer. Isso daí pode ser, eu posso ter 10 filhos, mas dele eu nunca vou esquecer. Isso daí pode ser, eu posso ter 10 filhos.